Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eles tragam mais um episódio da minha série de Hervestmon Estamos ainda no mês da primavera, mas estamos nos aproximando do final do mês, falta mais alguns dias pra acabar E o bom é que nesses últimos dias tem chovido pra caramba, tá dando gosto de ver Pena que amanhã já vi ali que vai fazer sol, mas vamos lá né É hoje, quer dizer amanhã tem um festival, hoje eu havia edificado de levar os três nabos lá pro prefeito Porque ele havia pedido alguns dias atrás, então eu só vou levar se realmente nasceu nabo hoje, preciso ver Tá, ele veio aqui agora, mas é mais pra convidar a gente pro festival de amanhã Mas é que assim galera, com o festival é praticamente impossível a gente participar no primeiro ano Porque, cara, como é que a gente vai conseguir fazer cozinha antes de começar o festival? É difícil demais A não ser aí que você use um GameShark e coloca aquele código lá de começar com dinheiro infinito lá E aí beleza, entendeu? Às vezes até dá, mas mesmo assim eu acho que fica até difícil ainda Mas vamos lá né, fazer o que? Começar aqui, não sai cavalo, pelo amor de Deus, tá chovendo lá fora hein Beleza, já interagi com meu cavalo aqui Então eu acho que é meio difícil que ter nascido nabo hoje É, não nasceu mesmo hein Sem chance Hoje não nasceu nada na verdade né Tá, vamos cuidar da galinha Então aqui Tá, então já que não tem nada pra colher E hoje eu não preciso regar também Eu vou apenas terminar de quebrar os troncos que ainda ficaram pra trás No último vídeo eu não consegui concluir tudo porque o meu personagem ficou meio cansado Mas eu acho que ficou o que? Só mais um Aqui Pô, não era pra pegar isso aqui não, cara O que eu tô fazendo? Isso aqui é pra quebrar Aí Então ficou mais esse aqui Beleza, aqui eu acho que acabou É, dá pra ver aqui pelo mapa que não tem mais nada né Só ficam alguns galhos mesmo Mas que não atrapalha muito Então galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal aqui É que assim ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Na tela Tá lá o desenho da casinha né O ícone da casinha ali Tá 0% Aquilo lá vai aumentar Conforme eu for fazendo as expansões Da casa E aí pra isso Deixa eu descer aqui Pra fazer as expansões Eu tenho que vir aqui no Goats A hora que ele estiver aqui na casa dele atendendo E aí Eu vou solicitar Pra ele fazer Alguma expansão Que nem a primeira expansão É sempre pra aumentar o galinheiro E aí ele vai pedir o pagamento dele E uma quantidade determinada De madeira Eu tenho ali de madeira 103 Então ou eu compro Dele mesmo A madeira que ainda falta Ou eu consigo Essa madeira de graça Só que trabalhando Então pra mim conseguir Essa madeira de graça Eu venho Nesses troncos Que estão aqui E vou quebrando Beleza Já aumentou lá já E o legal É que esses troncos Vamos supor que eu quebre todos os troncos No outro dia Quando eu vier aqui Eles vão estar aqui de novo Então dessa forma Eu consigo Tronco Consigo madeira de graça Só que assim Hoje ainda tá chovendo Hoje eu consigo quebrar tudo Mas em dia que Não tiver chovendo Eu for ter que regar A plantação Será que vai sobrar Estamina suficiente Pra quebrar todos os troncos Que tem Aí é complicado Só vai dar pra quebrar Um ou outro Eu acho só Mas pelo menos Nos dias de chuva Ainda dá pra quebrar Todos E ao todo De tronco Que tem fora da fazenda São nove Que nem tem esses Cinco aqui E depois eu mostro Pra vocês Onde estão Os outros quatro Tá Então deixa eu aproveitar Pra pegar essa plantinha Já Então subindo Aqui Já tem mais dois Que eu já Quebro Beleza E aí tem mais dois Um pouco mais Lá pra cima Perto do lago E aí Se você conseguir Quebrar todos Os nove troncos Todos os dias Por dia Você vai conseguir Faz as contas Seis 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 vezes nove Dá cinquenta e quatro Então por dia Vocês vão conseguir Cinquenta e quatro Madeira Beleza Acho que vai sobrar Um pouquinho de estamina Ainda pra quebrar Mais um Beleza Hoje eu ainda Consegui quebrar tudo Então vamos ver Aí ó Tava com cento e três Quando eu comecei O dia aqui E agora fui pra Cento e cinquenta e set Então consegui Cinquenta e quatro Madeira E aí Depois que a gente Fortaleceu o machado Deixar o machado No máximo Aí com uma machadada Só a gente já Quebra um tronco Isso daí já Economiza estamina E tempo pra caramba Então tá né Fazer o que? Hoje Não tem nada Pra colher Então Não vai dar Pra levar Os nabos Que o prefeito Havia pedido Eu devia ter deixado Alguns lá Sem colher mesmo Mas eu acabei Esquecendo de fazer Isso no último vídeo Então pra vender Mesmo vai ser Só essas porcariazinhas Aqui E aquele ovo Lá que eu Que eu já vendi Né? Eu tô esperando Chegar lá O aviso De que chegou A mochila nova Pra comprar Já tô até Com o dinheiro No jeito Já Só preciso Esperar Ela ficar Disponível Tá Então Vou finalizar Já esse Primeiro dia Amanhã Vai ter Festival Só que Eu não vou Participar Mais um Festival aí Que eu vou Me ausentar Né? Também Não tem Graça Nenhuma Se não Puder Participar Não tem Graça E Aliás Cara Eu acho Que o único Festival Que eu nunca Consegui Ganhar É esse Festival Aí Da Culinária Cara Porque Nossa Eu vou Lá Capricho Faço Uma receita Bem da hora Chego lá Levo lá O gordão Lá Gourmet Não gosta Ele Ele Acha Que não Ficou Bom Aí Eu não Sei Eu sei Que tem Coisa Que dá Pra Usar Pra Ganhar Mas Eu não Consegui Ter Acesso Ainda Beleza Já vi Que amanhã Vai Chover Tá Chovendo Pra Caramba Nos Últimos Dias Hein O Ruim Vai Ser Quando Chegar O Verão Aqui No Verão Quase Não Chove Deixa eu Só Ver Quanto Que eu Tô De Dinheiro 12 431 Beleza É Hoje Não Vai Ter Jeito Não Hoje Eu Vou Ter Que Regar E Regar Pra Caramba Ainda É É Meu Próximo Pintinho Acho Que Já Vai Ser No Próximo Dia Então Aí Eu Vou Ficar Com Três No Total Por Enquanto Logo Logo Ali Já Fica Cheio Eu Vou Ter Que Precisar Expandir Ele Me Pareceu Que Hoje Também Não Vai Dar Para Colher Nada Então Beleza Galera Finalizando Aqui Os Trabalhos Do Dia É Eu Fui Lá Na Fonte Quente Que Tem Ali Em Cima E Dei Uma Recuperada Na Minha Estamina E Aí Eu Consegui Quebrar Sete Troncos Deixa Eu Ver Quanto Que Eu Ten Agora É Quase 200 Então Já Deu Uma Aumentada Boa Também Assim Que Eu Tiver A Quantidade Eu Já Vou Lá Converso Com Goat E Se Eu Tiver O Dinheiro Também Se Tiver Sobrado Da Mochila Eu Já Peço Para Ele Aumentar O Galinheiro Também Então Beleza Hoje Não Tem Mais Nada Se Vou Encerrar Mais Esse Dia Então tá, hoje teve mais um nascimento De um pintinho Preciso pensar no nome agora Vou colocar um nome bem simples Aqui Benta Melhor Vou voltar aqui Ber Tina Ficou legal, né? Um belo nome pra uma galinha É, e hoje tá chovendo Então quer dizer que eu vou conseguir ainda mais madeira Pra ficar bom mesmo, só se eu conseguisse comprar a mochila nova Amanhã vai fazer solo Então vamos torcer pra que tenha chegado o aviso Ah, garoto É hoje, hein? Só pra ter certeza se eu tenho dinheiro E hoje Nossa, quando eu comprar, cara, com essa mochila Olha só, cara Justo hoje foi nascer um monte de coisa aqui Pra colher Nossa, vai ser uma beleza Pra colher depois, cara Com essa mochila nova aí Não, não sai não Ô, cavalo desobediente Entra aí, filha da mãe Nossa, não sei nem por onde que eu começo hoje Vou lá cuidar das galinhas Olha, cara Nasceu muita coisa, velho Ô, louco Deixa eu ver quanto que tem de ração de galinha É, eu acho que é melhor eu já comprar mais E esse ovo eu vou colocar pra chocar Não posso esquecer Eu tenho que comprar mais ração de galinha hoje Tá, deixa eu fazer uns cálculos aqui Eu tenho Um, dois, três, quatro Cinco Cinco canteiros Que tipo, a hora que eu colher Vai ficar vazio E mais dois de pepino Mas se eu colher Vai continuar lá Então eu vou ter que comprar Mais cinco sacos de sementes Só que dessa vez eu vou comprar só nabo, tá Deixa eu ver quanto que eu já vendi É, nabo eu vendi bastante Batata Tá na metade Foi mais ou menos É que nabo nasce bem mais rápido, né Batata Se eu vender Mais esses dois canteiros Ainda não chega a cem, eu acho Mas com os outros dois que estão plantados Aí vai chegar Então eu vou correr e ir lá Pra comprar essa mochila logo E aí eu vou comprar mais cinco Saquinhos de nabo É porque assim galera Opa, tô pegando o caminho errado aqui Quando eu chegar mais ou menos lá no dia 28 mais ou menos Eu vou parar Eu pretendo não ter nada Pra regar Porque Eu vou pegar o regador E vou levar lá no Saibara Pra ele aumentar Deixa eu ver se já abriu aqui a adega Eu quero comprar vinho Pra dar pra Karen também Aí eu converso com essa mulher aqui Então tem aqui a opção de comprar vinho E a opção de comprar Suco de uva O ruim é que eu tenho que comprar um por um, né Eu compro, guardo E é o seguinte galera Lá pro dia 28 Eu já quero levar O regador Pra Pra melhorar Então Como a batata Eu sei que demora um pouquinho mais Pra crescer Eu tenho medo de chegar lá pro dia 28 E ela não ter Não tá no ponto de colher ainda Aí se não chover Eu meio que perco ela Entendeu? Então na aba Eu sei que até lá Ainda se eu plantar hoje Ainda vai nascer Agora a batata Eu já fico meia na dúvida Tá, então comprei aqui O vinho que eu preciso Vou levar tudo pra Karen Cara Haja dinheiro pra comprar vinho Nossa Que que eu vou ter que comprar de vinho Pra poder namorar com essa menina Rapaz A mulher Nossa Deve ser pingussa Cara Pra gostar de vinho desse jeito Será que ela tá aqui já? Acho que tá, né É Pra vocês verem, né? Eu gastei 1500 reais Pra comprar 5 Garrafas de vinho E o coração dela Não ficou nem no roxo ainda Aí você vai falar com ela Ela não fala quase nada Tá feia a coisa, cara Vai demorar pra mim Conseguir casar com ela Realmente Beleza Ainda dá pra comprar A mochila Nossa Dá uma olhada nisso, cara Olha o que que tem de espaço agora Bão, hein? Então eu vou comprar aqui Os 5 saquinhos de Nabo De semente de nabo Beleza Beleza Então agora Eu vou voltar lá Pra poder plantar Só que assim, galera Às vezes Até agora que eu tenho Posso carregar até 9 itens 8 na mochila E 1 na minha mão Então Vamos supor que eu vou lá perto da montanha Onde tem aquele monte de flor lá Incha a minha mochila De flor E fique levando todos os dias Lá pra Karen Isso daí já dá uma ajuda também É claro que não vai ter o mesmo efeito do vinho Mas Se ficar dando flor pra ela todos os dias Pode ser que ajude também A acelerar aí o processo Pra Pra aumentar, né? O nível de afeto Entre a Karen E o seu personagem Cara Agora tá muito mais prático Fazer colheita, velho Então, sei lá Pode ser que seja uma boa Eu experimentar Ficar dando apenas flores pra ela E talvez De vez em quando Aí eu vou lá E compre Um pouco de vinho também Se vinho fosse um pouco mais barato também, né, meu? Aí com certeza já ajudava já Então beleza, galera Finalizando aqui os trabalhos de hoje Já colhi tudo, né? Já plantei aqui os 5 canteiros De De nabo Que provavelmente é a última plantação Aqui desse mês Agora de dinheiro Eu tô com 9,411 E já quebrei lá a madeira também Tô com 253 Logo, logo eu tenho que ir lá no Goats Pra saber quanto que ele vai querer Pra expandir O galinheiro Tá, então vamos pro próximo dia Dia 24, né? Então vamos ver Quem sabe aí no próximo vídeo Eu já consiga encerrar A primavera Pena que hoje não tá chovendo, cara E amanhã também não vai Aproveitar que eu tô com a mochila grande agora Vou colocar todas as ferramentas já disponíveis Ah, não Tô guardando na verdade, né? Tô Ficando meio louco aqui Agora sim Então vamos lá Eu quero tentar fazer aquele esquema Que eu falei pra vocês No último dia De diariamente Entregar algumas flores Lá pra Karen Hoje nasceu mais nabo Só que eu já não sei Se eu vou continuar plantando Não tô muito afim não, hein galera Tá, então eu vou fazer isso agora Eu vou lá Colher as flores Pra poder levar pra ela E vamos ver quanto tempo que Vai demorar pra pelo menos O coração dela ficar no roxo, né? Não tô muito afim não Tá, então agora minha mochila tá cheia de flores E hoje é terça-feira O mercado não abre Então eu não sei dizer exatamente em que lugar Que a Karen vai ficar Eu vou ter que dar uma procurada aí Geralmente de manhã Ela fica lá Lá perto do mercado Conversando ali com o Rick Só que hoje como o mercado não abre Eu não sei se ela vai fazer Essa mesma rotina Aí na volta Se der umas 11 horas eu já passo lá E compro mais comida de galinha Hoje eu ainda não alimentei elas É estranho, o Rick tá aqui Eu não sei se a Karen Sei lá Ela pode tá Na praia De vez em quando ela fica na praia Aproveitar que eu tô aqui Vou dar uma olhada É, aqui ela não tá É, aqui na praia ela não tá Vou dar uma volta ali Pelo mercado mesmo É, vai ser difícil de encontrar ela né Porque o mercado tá fechado Eu não vou conseguir entrar Caramba velho Onde será que ela pode tá Agora complicou mesmo hein Então tá rolando uma ceninha aqui galera Eu continuo procurando pela Karen E aí eu cheguei aqui na praça Encontrei o Gray Conversando aqui com a Mary É uma conversa meio tímida Você sempre está aqui O que você está fazendo Nada Nada em particular Você É o neto do Saibara Certo Você trabalha Na ferraria Na loja da ferraria Eu não estou interessado nisso Eu quero voltar para a cidade Ah, eu vim da cidade também Meu pai Se mudou Mudou a família Para essa vila Por causa que ele está estudando as plantas Eu me sentia sozinha Antes Mas as pessoas Aqui São de vários tipos Eu não me sinto sozinha Mas eu não consigo encontrar O que eu quero nessa vila E o que você quer Encontra E o que você não consegue Encontrar aqui Bem É Nada Ah tá Agora eu entendi Então ela falou assim E a mãe sempre disse Que se você não consegue Encontrar O que quer fazer Você tem que fazer agora O que você consegue fazer Eu acho que é isso Me corrijam aí Se eu estiver errado Ninguém Encontra o que quer Imediatamente Mas se você perder Seu tempo Todo dia Procurando Você nunca vai Encontrar Nada Ah legal Pra dizer a verdade Eu não estou Eu não Eu não encontrei O que eu estou procurando ainda Até mais Então beleza Vou deixar o Gray Lá sozinho E eu continuo Procurando a Karen Cara Tá difícil De encontrar ela Ah finalmente Consegui encontrar Isso porque ela está Voltando pra casa Agora né Então vamos ver Se vai ter alguma Atualização Aqui no coração Dela Cara Eu acho que não Ah deu sim Já está no roxo Tá Você pode ver Que agora Ela não fala Mais só oi Ela fala oi E ainda pergunta Como é que eu estou Então já Já teve uma alteração No diálogo ali Ah Até ofereceu ajuda Quando eu tive algum problema Legal Mas isso não quer dizer nada Tá galera Então É Só quando o coração Dela estiver no vermelho Vermelho mesmo É que vai dar pra casar E claro né A gente tem que estar Com a casa pronta Porque a mulher é assim mesmo Cara Não pode entregar Qualquer coisinha Que elas não vão aceitar Tá Nossa Eu perdi tanto tempo Procurando ela Cara Eu não consegui fazer Absolutamente nada Inclusive Deixa eu ver Cara Eu acho que nem comida De galinha Eu vou ter Ainda tem alguma coisa Só que no próximo dia Eu não posso esquecer De comprar Olha Eu não fiz a colheita Não reguei nada Puta cara Tem muito trabalho ainda Então tá galera Como eu vou encerrar Nesse dia Mesmo Acho que não tem nada De diferente Porque Tá tarde Mas ainda tem que Regar tudo Colher Depois ir lá Ver Se eu consigo Um pouco de madeira Não tem nada Muito de diferente Não Então Eu vou finalizar O vídeo por aqui Mas eu espero Que vocês tenham gostado Então não deixem De se inscrever Caso vocês ainda Não estejam inscritos E deixem aí um gostei Pra poder Ajudar o canal Beleza Então galera Grande abraço De todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau